Aqui a gente está no Salão Nobre do Palácio do Catete, onde ocorriam as posses dos presidentes da República. Desde 1897, quando aqui se instalou a presidência, até 1960. O último a tomar posse aqui foi Juscelino Kubitschek de Oliveira. O palácio, na verdade, teve três momentos. Um momento de residência, foi na verdade construído pelo Barão de Novo e Burgo, para ser a sua residência urbana. Presidência, quando se instala aqui o Poder Executivo, durante 63 anos. E o momento de museu, desde 1960, quando é transferida a capital, Juscelino inaugura o Palácio do Catete como sede do Museu da República, em 15 de novembro de 1960. E daí é o que perdura até hoje.